Vamos cantar sexta-meja agora. Quando eu te vi, pela primeira vez, me apaixonei. A noite vai passando, e você não é o sonho do meu pé saludo. Vem, vem na tua saudade que eu sinto. Vem, vou ficar comigo que eu não consigo mais. Vem, vem na tua saudade que eu sinto de você. Vem, eu não consigo viver mais sem você. Vem, vem na tua saudade que eu sinto de você. Vem, vem na tua saudade que eu sinto de você. Vem, vem na tua saudade que eu sinto de você. Obrigado.